Fala, cambado! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, é um Gordzilla birita diferente. É sexta-feira e hoje, na verdade, vai ser um unboxing and reveal da nova Smirnoff que vem na caixinha. Gordzilla, é propaganda? Não é, mas pode vir a ser. Então, você aí do marketing da Smirnoff, do marketing de ágil, se quiser, meu camaradinha, a gente pode fazer muito mais disso daqui. Mas nesse caso aqui, eu comprei porque eu estava com vontade de experimentar. Então, a gente vai abrir, está lacradinho. A gente vai abrir, vai experimentar e depois nós vamos ver se precisa acrescentar alguma coisa. Eu vou tentar ver se faço algum drink diferente aqui. Eu tenho maracujá, tenho limão, açúcar, coqueteleira está ali. E a gente vai ver se precisa, se já é gostoso, se dá para melhorar ou se se misturar com alguma coisa vai piorar o negócio. Então, vamos começar, meu amigo. Vamos pegar um copito aqui. Vamos abrir o negócio. Já começa pela praticidade, né? Isso daqui eu acho que já vai pegar, meu amigo. Molecada maior de 18 anos, vamos deixar bem claro. Nem o Gordzilla, nem a Smirnoff recomenda aqui. Menor de 18 anos, bebo. Mas a molecada aí de 18 anos que vai para a baladinha, que senta para conversar com os amigos, porque isso aqui é prático, porque não é de vidro, não tem perigo de quebrar. Se cair, não vai arrebentar. E, meu, cheiroso. Eu comprei o de morango e limão, mas tem de jabuticaba, se não me engano, e o de citros. Ué, bonito o negócio. Dá uma olhada. Vermelhinho. E vamos fazer primeiro agora a degustação do produto. Já está gelado. Então, é isso daqui, ó. Smirnoff Tetra Pak. 13% de graduação alcoólica. Então, não vai achando que é suquinho, não, porque não é suquinho, meu amigo. 13% é álcool pra caramba. Vamos experimentar. É gostoso. Mas dá pra sentir bem o gosto do álcool, realmente. Eu falei, não é que suco, não. Tem que tomar muito, isso aqui você vai ficar bem louco. Hum. É bom, hein. Esse aqui é morango e limão. Você sente mais o gosto da parte do morango. O limão não está tão pronunciado. Vamos inventar agora, meu amigo. Isso daqui é drink de preguiçoso. Ah, por que de preguiçoso? É, não ri, não. Ah, vou receber visita em casa. Me guarde isso aqui na geladeira. Serve no copinho. E o pessoal já vai achar que você que inventou a moda. Coloca só o enfeite na borda. Ah, você fez o drink, fiz. Está na caixinha, está pronto. Mas o Gordizila, meu camaradinha, sempre quer inventar a moda. Então, vamos inventar a moda. Pega o medidor. Medidor já chegou aqui como um passe de mágica. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer primeiro um com limão. Então, colou ele na linha de tênis. Vou fazer um com limão. Eu estou pensando aí. Na verdade, hoje, meu amigo, é o que eu falei. Eu não tinha experimentado, eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer aqui. O negócio é as cegas. Vamos ver o que combina e se é que combina. Porque o produto já é gostoso. Eu vou colocar limão. Vou pôr no coqueteleiro, porque eu não quero ter trabalho hoje. Colocar um steco de limão aqui. Um limão picado. Eu não vou nem macerar esse limão. Não vou fazer tipo caipirinha, não. Eu vou bater só. Vou colocar um pouquinho de açúcar. Uma colher de açúcar só. Nada muito... Uma só. Uma colher de chá de açúcar. E a gente vai colocar... Eu vou colocar na dose, vai. Só para ficar fácil para vocês saberem. Uma, duas, três, quatro doses. Tá, Garzila? Você testou? Filho, eu não tinha nem experimentado o negócio. Claro que não testei, né? Vou dar uma chacoalhada aqui. Para esse limão soltar um pouquinho do sabor. Se você quiser mais gosto de limão, você pode macerar. Como se fosse fazer uma caipirinha. E vai ficar legal. Tá aqui. Tá misturado. O limão deve ter soltado um pouquinho do sabor. E eu já vou coar direto no mesmo copo aqui que eu tinha tomado. Com pouco. E se eu for tomar tudo, eu tô ferrado. Então eu vou continuar. Vou fazer o de maracujá. Limãozinho tá aqui. Vou pegar agora o nosso maracujázinho. Mano, que maracujá é feito de assalante. Vou tirar a polpa. Colocar também uma colher de açúcar. Colher de chá de açúcar. Vou fazer na mesma medida do de limão. A diferença é que o maracujá, provavelmente, vai ficar com mais sabor. Vai ficar mais acentuado porque já tá com a polpa. E o limão eu só dei uma chacoalhada. Colocar meio maracujá. Maracujá que tá com bastante polpa. E de novo, vamos colocar quatro doses da nossa Smirnoff de limão e morango. Da caixinha, meu amigo. Já imaginou ver um negócio desse? Achava que caixinha era só pra leite? Não é não, vi. E leite que... O quê? Fala, o que foi? Não, mano. Esse é um leite que o passarinho não bebe, que o bebê não toma. Nossa. É isso aí. 13% de álcool, vi. Dei pra criança, você vai preso. Vamos chacoalhar esse negócio. Fazer misturar bem. E esse daqui eu não vou coar. Porque a polpa do maracujá, a polpa do maracujá é gostoso. Já tá pronto. Olha, Gordezira. Só chacoalhou, só chacoalhou. Coisa na vida que é assim mesmo. Olha aí, ó. Mudou a cor pra dar uma vitamina. Tá bonitinho? Tá bonitinho. Dá pra servir assim? Eu vou servir assim. Eu não vou colocar em outro copo, não. Eu vou aproveitar o copo da própria Smirnoff. Maracujá. O de limão. E agora, meu amigo. Eu vou só colocar uma chanfradinha aqui. Uma rodadinha de limão no copo. Que ela deixa nada de sempre. Com o que tem o limão, pra gente não confundir. Como se fosse possível confundir. E agora, vamos experimentar que o Godzilla tá morrendo de sede. E vamos ver se ficou melhor ou se vale a pena só tomar purinho. Puro eu já vi que é bom. Vamos ver como é que ficou com a nossa adaptação. Vamos com o de limão primeiro. Vou tirar essa caça aqui. Só fica bonito na foto da tambineira do vídeo. Depois eu já fico batendo o nariz. Ainda mais tem gente que tem o nariz meio à vontade. Vamos experimentar o de limão então? Fica gostoso. Eu tô em dúvida agora. Se fica melhor puro com limão. Você na tua casa, experimenta dos dois jeitos. Dá pra variar, hein? Que ele fica um pouquinho mais ácido. O limão que vem aqui não fica tão forte. Pronunciado mais é do morango mesmo e do álcool. Colocando o limãozinho só chacoalhando do jeito que eu fiz. Ele fica um pouco mais ácido. Fica bom. Fica gostoso. Vou dar uma misturada aqui no nosso de maracujá. Esse daqui deve ficar mais azedinho ainda. Porque o maracujá tá em polpa. Eu tô salivando. É a sede mesmo. Parece vitamina pra dar pro nenê de manhã. Mas não dá pro nenê não. Se não pode, que eu... Nosso produtor já olhou feio. Ele falou, qualquer hora você vai ser processado. Eu mandei dar bebida pra nenê. Porque as vezes o nenê chora, né gente? Mas não pode. Tem que dar mamar pro nenê. Não pode dar bebida. Então vamos experimentar esses daqui. Meu Deus. Fica animal. Se eu fosse você, eu comprava um desse aqui. Comprava limão, comprava maracujá. Experimentava puro, com limão, com maracujá. Aí pra tirar dúvida. Tomava puro, com limão, com maracujá. Aí deve acabar. Porque aqui já deve ter metade. Mas é bom. O próprio produto puro já é gostoso. Geladinho. Tenho certeza que você vai estar em teu churrasco. Vai estar sentado na calçada, em cima da loja, olhando o movimento da rua. Já vai fazer sucesso. Porque é gostoso. Não dá trabalho nenhum. É drink de preguiçoso, filho. Já vem pronto. E se você estiver disposto a sujar um pouquinho de louça, bota um limãozinho, bota um maracujá. Vai dar um sabor diferente. E vai dar uma diluída. Como eu falei, tem 13% de álcool, de teor alcoólico. Não é pra qualquer um. De repente tem gente que não gosta tão forte. Você dá uma diluída com maracujá. Fica gostoso. E é isso, meu camarada. E ó, Smirnoff. De ágil. Tô afim de fazer os testes aí, hein. Só mandar os produtinhos e a gente faz... Nesse caso, eu abro até exceção. Não cobro nada. Mandem produto que eu faço os testes aqui. Invento milita diferente. E aí vocês podem usar meu vídeo. Aqui é um compromisso público que eu tô fazendo com vocês. Não precisa de contrato, não precisa de nada. No fio do bigode. Manda as coisas pra mim. Entre em contato. Que a gente vai fazer muito vídeo junto aí. E vai sair baratinho essa propaganda pra vocês, hein. Então, você gostou desse vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem, Gordzilla, que você não repete de ano. E só um último lembrete. Se é menor de idade, meu amigo, não beba. E se for beber, não vai dirigir, não vai fazer bobagem. Eu vou fazer mais uma aqui, porque eu tô em casa e depois disso eu vou dormir. Fui. E aí A CIDADE NO BRASIL